Pega aquele roguerzinho, aquele diferenciado, vai! Dona Maria Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um bezerro do céu Dona parecida Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou o jogo fora do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro Com camisa larga e boné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não canto em São Paulo, canto em São Paulo Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou o jogo fora do céu Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E logo agora na novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Segura baixinho que eu quero ver São Paulo Segura baixinho Canta, vai Dona Maria Essa menina é um desenho do céu Como é que é? Como é que é? Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Acertou de novo, Tiago Brava, meu modelo Vai me desculpar na ousadia Tchau